Olha, você que sabe tudo de esportes, claro, sabe tudo, então profetize na Bet dos Brasileiros. Na nossa plataforma, você conta com o saque rápido, porque ele é via Pix. O suporte é 24 horas, claro, jogos ao vivo, com campinho interativo. E paga as maiores e as melhores cotações do Brasil. Vou pegar na sua cabeça, presta atenção que eu tô falando. Paga as maiores e as melhores cotações do Brasil. Não tem nada que se compara à Bet Nacional. A plataforma é 100% segura e confiável. Então não perca mais tempo, meu querido, minha querida. Faça seu cadastro agora. Até aí do lado do QR Code, ó, vou tocar nele, ó. Vai fazer, trim, quer ver, ó, olha lá. Vou tocar, toquei. Aí, tá vendo? Então venha pra Bet Nacional, faça as suas profecias, mas a gente quer que você faça sempre as suas apostas com muita responsabilidade. Bora ver lá. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional. A Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Profetize na Bet. Pessoal, então faça as suas profecias na maior e mais completa plataforma de apostas esportivas do Brasil, ó. A Bet Nacional. E faça como o Vinícius Júnior e faça também como a Ludmilla. Vem pra maior e mais completa. Bet Nacional. Tchau.